Bem-vindos caros telespectadores, este vídeo tem como grande patrocinador Exato, que comece a revolução Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal SegaCenas e como vocês viram temos a grande notícia de ontem foi ontem que isto aconteceu, em que disse aqui Rumor, vamos ler a notícia da nossa querida Eurogamer, que ontem teve mais um lootbox fantástico que deu imenso, deu pano para mangas, aquilo andou lá o Rambini e o Kpagames, andou o Kpagames, andou o Teg, aquilo foi uma maravilha Bom, vamos falar, e há lá um tal de Pedro Q125 que quer um pedaço de mim Pedro, queres um pedaço de mim, eu dou-te um pedaço, dou-te aqui a pila para tu enchias bem esse rabinho de chorice, pode ser? Ok, vamos continuar Rumor, Sony vai juntar PS Plus e Now para criar novos patamares do serviço Acessos a demos Jogos PS4, PS5 e streaming de classes Ok, acessos a demos, já estamos habituados ainda este mês Godfall Não é claro Bom, isto obviamente temos que ler a notícia porque é uma maravilha, não é? Mais uma vez, já seria de esperar porque a Sony já sabem como é que é Tem vindo a clonar a imitar muita coisa, é assim E depois acabam eles por ficar por cima da coisa que é sempre uma coisa muito curiosa Por exemplo, temos o State of Play que foi, por exemplo para dar um dos vários exemplos State of Play, que foi uma imitação barata daquilo que é o Nintendo Direct Agora no Nintendo Direct eles vão mais importância às pessoas porque há sempre alguém a falar para as pessoas No State of Play é uma coisa rápida tem sido vergonhoso nos últimos tempos não aparece a cara de ninguém, é bastante raro aquilo é uma voz que está a anunciar que vai mostrar, agora temos este, agora temos aquilo sei lá, há tantos casos tantos casos A Sony Interactive Entertainment está a preparar um novo serviço para sua descrição capaz de competir com o Xbox Game Pass da Microsoft De acordo com informações não oficiais avançadas por Jason Schreiber o tal do Bloomer Passamos isto à frente Documentos sobre Spartacus nome de código do serviço é um serviço mensal que permitirá o acesso a jogos modernos e clássicos Spartacus será apresentado a Playstation 5 e PS4 Augurs na próxima primavera e combinará o PS Plus com o PS Now permitido o acesso aos modos multijogadores de um dos teus jogos, ofertas mensais descontos e promoções e ainda o acesso a mais jogos ou clássicos por cima Temos de dizer uma coisa a Playstation Plus já vos disse aqui eu tenho a Playstation Plus por causa do jogo mensal para a Playstation 5 para ver se tenho alguma coisa para jogar na Playstation 5 o PS Now é um serviço que não vale a pena eu já joguei, por exemplo de Last of Us a 720p a Lagarde, sim, com o Joel a fazer breakdance antes de levar com o taco de golfe bastante complicado mas claro, o PS Now vocês não só podem jogar por stream como podem também efetuar a descarga do jogo e essa é a parte que eu aconselho para quem ainda subscreveu o PS Now em termos de Playstation Plus a oferta tem sido não tem sido boa esta é a que é verdade o nome final poderá manter-se o PS Plus aparecendo o PS Now mas renovado com novos patamares 3 no total sendo o atual estado do PS Plus o primeiro patamar na futura versão de serviço ok, já lá vamos o segundo patamar da nova versão do PS Plus inclui o que está no primeiro e ainda permitirá o acesso a um grande catálogo de jogos PS4 e PS5 ao estilo do que é feito com a PS Plus Collection na PS5 mas numa escala maior ok, já vamos falar dessa o terceiro patamar acrescenta regalias com DEMs de maior longevidade sim, já sabemos, o Godfall continua na mesma streaming de jogos cuidado é que aqui não há servidores azul essa é qual é o problema embora haja um certo contacto da Sony para parte da Sony com a Microsoft nesse sentido porque é ok e acessos a títulos PS1, PS2, PS3 e PSP ok, o que é que isto significa? vem aí mais retrocompatibilidade sim, está com acesso a retrocompatibilidade paga paga mais uma vez Incha Tanto Shire esclarece que a importante inferência para o Xbox Game Pass permanecerá o novo PS Plus não apresentará acesso no dia de lançamento aos lançamentos da Playstation Studios com esta nova versão da PS Plus a Sony pretende melhorar a qualidade dos seus serviços e tornar-se mais competitiva no setor que está cada vez mais a despertar o interesse de gigantes de tecnologia devido à consistência e do fluxo monetário mensal ok pessoal o que é que nós podemos tirar daqui? portanto, 3 serviços 3 serviços 3 modelos de serviço já sabem o que é que acontece como é Sony cada serviço será muito mais caro esta PS Plus como vai oferecer mais o primeiro patamar mais que aquilo que tem porque vocês chegam à biblioteca da PS Plus e tem pouco mais de 10 jogos lá estão disponíveis eu ainda agora vim de ligar para o Playstation 5 à procura de alguma coisa para jogar não tem lá nada que me interesse enfim é o que é portanto acrescentando mais jogos e mais alguma coisa estes não são conhecidos por dar nada a ninguém paga e não bufa segundo patamar inclui o que está na primeira e ainda permitirá acesso a um grande catálogo de jogos PS4 e PS5 ok paga mais e terceiro já sabem no terceiro convém dizer que streaming de jogos aparentemente a Sony já registrou a patente de um comando para jogar streaming no meu telemóvel ou seja seria uma versão parecida com o xCloud do Game Pass e isso eu não compreendo bem o porquê não compreendo porque eu com este comando eu com este comando já joguei Xbox Game Pass no meu telemóvel com este comando sim este comando não funciona com a PS4 mas funciona bem com um telemóvel sim portanto para que é que é um novo comando é quanto quanto é que é para pagar mais que eu ainda não me inteirei é isso é que eu queria saber quanto é que é para pagar mais pois é que dali é assim pronto então vamos aqui fazer um pequeno review disto seja já ouvi falar em 40 euros é pá por ano vamos ver uma coisa para resumir esta coisa toda é muito simples eu quero ver o preço destes serviços e quero ver toda a gente toda a gente que minou o YouTube de dislikes coisa que infelizmente tiraram inundaram o YouTube de dislikes no vídeo da Nintendo Switch do plano familiar e do plano singular quero ver os mesmos dislikes se isto for 40 euros estarem lá todos agora agora já não não é agora já não vai acontecer estes likes todos porquê? então agora vamos falar em termos disto que seria uma competição com o Game Pass falando disto então agora qual é que vai ser a narrativa? faz favor então agora já é sustentável? agora já é bom? já vamos ter jogos? já vamos ter coisas? não 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 isto sim senhor agora é sustentável em vez de ser mendigo pece agora já é o rico pece agora já é bom tudo agora é bom até aqui não era não é? mais uma vez pergunto porquê? é que eu quer dizer irrita-me certas pessoas um gajo endotivino no book box vão para ali fazer-se santinhos paz e amor paz e amor o caraças paz e amor o caraças falem a verdade para as pessoas que as pessoas querem ouvir as verdades e como as coisas são isto vai ser mais um gamanso roubo de catedral assalta a mão armada para depois nem sequer teres como diz aqui não terás jogos day one de playstation studios ok? logo nunca é competição com o Game Pass não é? não só não é competição com o Game Pass porque eu quero ver uma coisa é que em termos de Game Pass vocês desligam no cassola passam-me para o telemóvel do telemóvel passam-me para o outro Xbox diferente e continuam a ser para onde estavam porque a conta funciona tudo maravilhosamente acham que isso vai acontecer no caso da playstation? então vocês não sabem a carga de trabalhos que é passar dados guardados da PS4 para a PS5 então agora vão passar a conta da móvel intxa eu estou é assim obviamente vamos pôr isto aqui como é que é obviamente obviamente que se esperavam um movimento da Sony neste sentido em relação à Nintendo eu por exemplo tenho a subscrição familiar eu com 7 pessoas agora eu espero mais coisas do género o DLC do Animal Crossing espero que volta e meia vão pôndo mais DLCs queria ver se assim conseguia finalmente chegar ao DLC do Xenoblade Chronicles por exemplo é uma das minhas ideias pode acontecer pode não acontecer mas toda essa gente que a dou a criticar a Nintendo pelos preços vejam lá pagar 8 euros por mês por mês pagar 8 euros por ano que é o que eu pago 8 euros por ano que é muito a mal é muito a mal quando pagarem 40 euros já me vão dizer se é bom daqui só quero tirar uma coisa estou mortinho para ver as narrativas os comentários da Eurogamer os comentários nos vídeos de Youtube estou mortinho para ver o que é que vai dar estou mortinho porque aliás eu já sei o que é que vai acontecer agora tudo é bom agora também vou buscar o Amissar Atomico o Shumladen vou buscar outra vez para vir dizer ah não isto é bastante não agora é rentável agora é sustentável é sustentável não isto assim sim senhor epá e que? e não me digam que eu vou pagar 40 euros para jogar jogos de PS4 jogos de PS5 não são muitos portanto como é que vai ser? é que no caso da Xbox isso não é assim não pintem como se fosse porque não é ok? bom como andamos cheinhos de santinhos de pau louco da vida e as pessoas continuam a ser indominadas há pessoas que acham que isso que está bem não é? mas precisamos destes poetas poetas dos videojogos como o Ram que é o gajo mais ridículo que existe neste mundo Rambini és zero zero inútil Rambini inútil lá que tu és bom isto meus amigos já sabem pano para mangas vai dar aqui muito que falar estes senhores são como são cobram uns 80 euros por jogos vocês não acham que eles vão dar uma subscrição de 8 euros por ano nunca na vida nunca na vida e se pagam vocês por mês por um serviço como o PS não embora eu sim que acho aqui uma coisa positiva que é juntar o PS Plus com o PS não e tornar o melhor esse serviço porque eu pago a seu usuário e aí sim a mim me interessa mas se é para quererem fazer aumentar esta competitividade com o Game Pass terão que pôr uma coisa mais ou menos ao mesmo nível agora nós sabemos não irá haver God of Wars Day One não irá haver Horizons Day One nem Grand Turismos nem Glass of Us nem nada dessas pôr não haverá nenhum filme desses Day One ok portanto ficamos aqui sim essa do comando estou para ver será mais um assalto à mão armada porque este comando custa 69 paus aquele preto também tenho preto é 69 paus e depois há um que é vermelho Bordeaux custa 74 só porque mudou de cor quanto é que vocês acham que vos vão pedir aqui num escalão? se por mudar de cor eles já vos pedem mais epá aí vocês vão ao Xbox todos os comandos seja de cor for são todos no mesmo do mesmo preço portanto é o comando dos 20 anos me saiu ao mesmo preço o Cyberpunk o comando do Cyberpunk também tem está aqui mais uma vez clone e contra-ataque que isto é um contra-ataque não é um ataque direto já agora é contra-ataque porque já atacou já recuou já está está por aí é o que temos meus amigos obrigado por virem este vídeo se inscrevam o canal se assim entenderem sempre quiserem ouvir as verdades como elas são basta vir aqui este canal é só assim tão simples tornem-se membros deste canal para dar apoio e claro juntem-se a nós no grupo de Facebook SEGA XTENDO estamos lá sempre fortíssimos uma tropa fortíssima bem muito obrigado a todos SEGA SENAS OFF fui GAME PASS GAME PASS GAME PASS GAME PASS GAME PASS